Uma mulher foi espancada pelo marido, vem cá, 744, no meio da rua, no bairro Milionários. Isso que a gente vai mostrar pra você foi na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Esse é o caso anterior ainda, tá? Isso, pessoas que passavam pela via, isso lá no Milionários, filmaram a agressão e chamaram a polícia. E é o seguinte, esses vídeos circularam na internet e são imagens pesadas, são imagens muito fortes. Porque ele deu chute na cabeça, deu soco, deu tapa, jogou a mulher dentro do carro, arrastou a mulher pela rua. Uma barbárie, gente, uma barbárie. Vamos ver, roda aí. O homem de 40 anos que agrediu a mulher foi trazido aqui pra delegacia da mulher na tarde de sábado. Eles são casados há 13 anos. Juntos, tem dois filhos, uma menina de 13 anos e um menino de 6. A polícia fazia rondas no bairro Milionários, na região do Barreiro, quando foi parada por moradores que estavam assustados com as agressões que eles testemunharam na rua. Um vídeo feito por celular mostra o momento em que o homem arrasta a mulher pelo pescoço pela rua pra dentro do carro. Repare que três homens estão na esquina e não fazem nada pra impedir a agressão. O agressor abre a porta de trás do carro e joga a mulher pra dentro. Uma pessoa grita na rua. É só largar ela, deixar ela com outro. Você vai ser preso, moço. E ele ainda dá dois chutes na mulher. O homem grita sem se importar, bate a porta do carro, olha pro lado, dá a volta no veículo, entra e vai embora. Segundo a polícia, depois ele acabou abandonando essa mulher numa calçada da região. Os policiais continuaram as rondas porque moradores diziam que ele estava num veículo branco, sedã, mas o carro não foi localizado. Os policiais então decidiram voltar pra encontrar a mulher e ela foi localizada desacordada na calçada. Moradores chamaram o SAMU e quando os policiais estavam no ponto onde a mulher foi abandonada, o homem voltou. Ele veio na rua com o veículo branco e acabou atingindo o carro que estava em movimento. Depois quase bateu o carro da polícia militar e acabou atingindo a calçada onde parou. A polícia foi então fazer a abordagem desse homem que confessou as agressões. Ele disse que a mulher estaria o traindo e que ele bateu nela por ciúme. Segundo a polícia, já existe um boletim de ocorrência contra ele por embriaguez ao volante. Mas não há nenhum registro por violência doméstica e nem medida protetiva da lei Maria da Penha. A mulher foi socorrida pelo SAMU em estado grave. Ela teve de ser entubada e foi levada pro hospital João XXIII. Nós não temos informações sobre o estado de saúde dela. Ele foi trazido pra delegacia e deve ser autuado em flagrante.